Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Sacha Wittkowski, eu estou gerente de editais de arte e cultura do estado de Goiás, da Seculte Goiás. Falaremos hoje aqui sobre o edital da PNAB24. Na verdade, são três editais que nós vamos lançar, já lançamos dois, de fomento cultural, que são 14, e três editais de manutenção, manutenção de grupos juninos, espaços culturais e manutenção de companhias de arte. Esses editais têm muito pouca diferença, basicamente, na execução do projeto de como você lhe prestar conta, algumas partes ali diferenciadas e uma parte no item 5, que é condição de participação, que já já vou falar. Soltaremos, na segunda semana de agosto, o edital de Pontes e Pontões de Cultura, que também é totalmente diferenciado, mas também faremos um vídeo somente sobre ele, tá bom? Então, aqui nesse vídeo, você vai ver até a parte de habilitação, etapa 2. No momento que você já aprovado o seu projeto, tem que entregar a documentação, assinar o termo de execução, para poder receber seu recurso. Vai ter um outro vídeo, logo em seguida, de como você tem que executar o projeto, quais são os documentos necessários, para você ter uma boa execução do projeto e depois prestar conta, beleza? Mas hoje somente é o edital de fomento, são os 14, e do manutenção da PNAB 24, tá certo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar parte do edital que vai servir para você compreender, não somente a maneira como você tem que participar do processo, exigências, regras, impedimentos, mas também algumas regras que vão servir para você entender o seu processo, ou melhor, do seu projeto, durante todo o edital. Por exemplo, como você vai ver o resultado preliminar, o que é o resultado final, como você vai ter que fazer o recurso, qual é o período, o que é a etapa 1 ou 2, habilitação de documento e por aí vai, né? Então, são essas duas vertentes que você pode fazer, tá bom? Então, hoje, vamos fazer o seguinte, você vai ver aqui no site do YouTube, embaixo no descritivo, vão ter as minutagens, os minutos, que você vai poder ver uma parte digital que você está realmente interessado. Por exemplo, você vai ver o objeto, o que é o objeto digital? O que é recurso financeiro? Os prazos que você vai ter, por exemplo, condição de participação, por que isso? Vai que você está com dúvida no prazo, né? Não leu o edital ou leu ou não compreendeu. Você pode clicar somente naquela parte do prazo e você vai ver a parte desse vídeo que vai falar sobre o prazo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. O edital, ele é feito, né, todo baseado na legislação da Aldir Blanc, tá bom? Então, ou seja, a própria legislação insere algumas regras no edital, tá? Em sua maioria, as regras são digitalícias. Vocês vão ver, basicamente, que o edital, ele é um corpo único para todos, mudando algumas coisinhas, por exemplo, o valor, quantidade de aprovados, o objeto, por exemplo, e o nome, né? Mas, basicamente, todo edital, ele é completo para todo mundo. O que diferencia aí é o anexo 1. O anexo 1, você vai enxergar ali, vai ter a possibilidade de entender as categorias do edital que você pode entrar, os valores, as regras e os documentos necessários para cada tipo de projeto. Lembrando que nós vamos fazer lives, né, ao vivo, sobre o anexo 1, tá certo? Também ficará disponível no YouTube da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Então, vamos lá, pessoal. Algumas partes são bem tranquilas, né? Então, você vai ver que na primeira parte do edital, nós chamamos de capot, antes do objeto. Ali vão ter todas as regras do edital que você vai poder depois pesquisar. Por exemplo, estou com dúvida por que tal coisa está no edital. Essas legislações aqui, portarias, elas estão sendo inseridas aqui dentro, no começo, para informar para você que esse edital segue essas regras, tá certo? Item 1, objeto. Vocês vão ver que cada edital tem seu objeto. Então, por exemplo, eu estou aqui na mão com o edital, só para dar exemplo para vocês, de dança. Então, é o fomento à dança. Aqui está falando que as propostas que, desde o edital, você pode inserir, são voltadas à pesquisa e criação de dança, de pensamento de performance, de espetáculo, livre, por aí vai. Novos processos ou estudos com atividades que proporcionem desenvolvimento criativo, incluindo montagem de espetáculo ou circulação. Então, aqui você vai ver, estou com dúvida, não li o anexo 1, estou com dúvida. Qual é a parte de tal que eu vou entender o que ele quer de possibilidades de projetos para eu pensar? É o objeto, tá certo? Agora, pessoal, item 2, das categorias, quantidade de projetos e valores. Aqui, ele menciona o anexo 1 que eu falei mais cedo para vocês, tá? Então, aqui, nós vamos colocar o que para vocês? Olha, o número de projetos aprovados para esse edital, no caso aqui da dança, que eu estou com um exemplo, são 22 aprovados. Ah, Sasha, mas tem 60 pessoas, 70 pessoas concorrendo. Pode ter 70 pessoas, 80 pessoas concorrendo, mas vão ser somente 22 pessoas aprovadas, tá? E o restante pode ser ou suplente, aquela pessoa que tem a pontuação, para poder classificar, que já já vou falar sobre isso, ou pessoas desclassificadas que tem a pontuação a menos do ponto de corte ou algum documento que faltou, beleza? Então, ele começa falando sobre a quantidade de projetos que vão ser aprovados nesse edital. Depois, ele vai falar sobre as cotas, né? Que aqui vai ter cotas, por exemplo, né? Nas suas categorias sobre o PCD, pessoa indígena, pessoa negra. Mas aí, já já também eu vou falar sobre isso no campo específico para vocês. Ele fala sobre o valor, cada edital tem o seu valor diferenciado, nesse caso aqui, 2 milhões de reais, mas tem edital de 1 milhão, tem edital de 500 mil, tem edital de 2 milhões também. Então, cada edital tem o seu valor diferenciado, beleza, pessoal? E, por fim, muito importante, item 2.4. Não haverá retenção de imposto de renda para nenhum proponente, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, beleza? Então, fique despreocupado que esse valor que você for escolher, na sua categoria, não haverá retenção de imposto de renda. Então, se você escolher uma categoria de 50 mil reais, você vai ter que colocar na sua planilha orçamentária os 50 mil reais sem imposto, ok? Agora, vamos falar sobre os recursos financeiros. Pode parecer que aqui passa despercebido, mas é bem importante também que tem umas regrinhas interessantes aqui que vai servir lá na frente para você entender se um projeto vai entrar como aprovado, por sobra de recursos, por exemplo. Então, aqui no item 3 vai explicar um pouco sobre isso. Ele repete o valor de novo do edital, completo, de cada um tem o seu, para título de legislação, de forma fonte que vai vir esse recurso. Mas o interessante aqui, pessoal, vocês vão ver que no item 3.2 começa a explicar melhor como vai ser. Aqui entende o seguinte, caso não haja um premiado em uma categoria, o valor daquela categoria que está sobrando vai para outra categoria. Eu vou explicar bem certinho para vocês. Por exemplo, o edital de teatro tem criação em teatro, tem montagem em teatro e tem circulação local para teatro. Vamos dizer que na circulação de teatro, exemplo, dos cinco prêmios que nós temos lá para poder aprovar cinco projetos, só aprovamos três. Então, dois valores, não temos condição de enviar como aprovados porque não tem competidor mais. Esse valor, ele não vai para outro edital a priori, ele fica no próprio edital. Então, ele faz o quê? Ele vai chamar pessoas de outras categorias. Então, ele pode chamar da categoria, neste caso de teatro, de montagem ou de criação, dependendo do valor. Aqui explica bastante sobre isso. Agora, o item 3.3 diz o seguinte, mesmo assim, vamos dizer que não temos aprovados em uma categoria, o valor ficou no edital e foi chamado propostas aprovadas de outras categorias. Ok, mas vamos dizer que não tem mais projeto a ser aprovado ou por pontuação ou pelo valor mesmo. Vamos dizer que só temos aprovado de R$ 100 mil e temos sobrando R$ 50 mil, por exemplo. Então, esse valor não tem como pagar mais ninguém. Então, o item 3.3 explica um pouco sobre isso, que restando recursos após a distribuição do item 3.2, que eu falei aqui agora, a Secretaria de Cultura poderá somar os valores de sobra do edital com outros editais. Aí, esses valores de todos os editais que estão sobrando, ele vai ser de forma discricionária, ou seja, a Secretaria vai decidir com alguns dados estatísticos do próprio editais da PNAB como distribuir da melhor forma possível, de forma mais equânime, ou seja, de forma mais democrática. Ok? Pessoal, fique muito atento a esse item 3, porque isso vai ficar visível lá na frente quando for a etapa de aprovação do seu projeto. Beleza? Pessoal, agora prazos. É bem rapidinho essa parte aqui, é bem mais explicativo. Vocês vão ver que aqui em cima eu vou pedir para colocar para vocês o cronograma para clicar já direto no cronograma que saiu no dia 7 de agosto. Nele vão estar descritas todas as etapas. Inscrição, por exemplo, começa dia 9 de agosto e vai até o dia 2 de setembro. Depois tem a etapa de avaliação do seu projeto, que dia que sai o resultado preliminar, ou seja, o resultado que não é o final, é o resultado primeiro que você vai ter. Por quê? Vai ter a fase de recurso, você vai entrar com o recurso, resposta do recurso, aí sim o resultado final. A partir do resultado final, você vai poder entregar os documentos necessários para poder receber o seu recurso, além de assinar o termo de compromisso, que é o termo de execução cultural, e quem foi por cota pessoa indígena ou pessoa negra vai também participar da banca de hetero-identificação. Então, ou seja, tudo isso que eu falei aqui está no cronograma, é bem importante que vocês tenham acesso ao cronograma, olhem sempre as nossas redes sociais, nosso site, porque se acontecer de ter alguma alteração, nós vamos publicar no diário oficial, mas também colocar em nossas redes, tá bom? Então, ou seja, baixem o cronograma, colem ele na sua parede, na sua mesa, para poder ter um setor tranquilo para vocês. condições de participação e quem pode participar. Isso aqui é também bem importante, vocês vão perceber que tem algumas diferenças de outros editais do FAC, Lê Goiás, ou LPG, Lê Paulo Gustavo, Lab1, por exemplo, aqui também tem a inserção de quem é o dono da ideia, a sua propriedade intelectual, mas não tem documento. Vocês vão ver que documentos de pessoas ou autorização de alguma parte do seu projeto que seja de fotografia, de imagem, de música, direitos autorais, é tudo depois. Então, aqui vocês vão ver que tem coisas, itens iguais a editais, mas algumas diferenciações de entrega de documentação, tá? Então, é a única parte que está diferente de outros editais, mas nesse específico, manutenção e fomento, tem um item específico que é somente para manutenção que já já vou falar sobre ele que é o item 5.4.1. Então, nessa parte, primeira coisa que você vai ter que fazer para poder participar do edital da PNAB, fazer o seu cadastro no Sistema Baru, sistemabaru.cultura.gov.br vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, não sei, vamos lá, né? Mas, enfim, você cadastra, faz seu cadastro no Sistema Baru, tá? Pessoa Física, gente, é 30 segundos, no máximo, de verdade. Pessoa Jurídica é um pouco mais que tem algumas informações, né? Que você vai ter que prestar lá. Mas, o seu cadastro também é muito importante. Você vai ter que fazer um cadastro do seu PF, Pessoa Física, caso você tenha um PJ ou outros PJs, para cada PJ é um cadastro, tá? Então, vamos dizer assim, olha, eu tenho um PJ, eu quero também cadastrar o PF, Pessoa Física, eu faço um cadastro de Pessoa Física, ok, faço login e senha, faço um outro cadastro de Pessoa Jurídica, login e senha, eu tenho dois cadastros, tá bom? Então, cada natureza jurídica vai seguir o seu próprio curso, tá certo? Então, isso é muito importante porque quem está acostumado com o mapa goiano não era assim, né? Então, ou seja, nesse novo sistema, nós diferenciamos e separamos cada proponente, menos que você seja o dono do seu PJ. Então, aqui falam basicamente que você tem que ter o cadastro do seu, do seu, no seu Abaru, no caso, quem pode participar? Pessoa Física acima de 18 anos, residente domiciliado, há no mínimo dois anos no estado de Goiás, tá? Então, vocês vão ver que lá na frente vai precisar do documento, do endereço ou sua declaração. Então, se chegar assim uma pergunta, mas aqui está falando que eu tenho dois anos, qual o momento que eu vou colocar o documento? Tudo lá na frente da etapa dois. Pessoa jurídica de direito privado não pode ser direito público, ou seja, prefeituras ou alguns órgãos ligados à prefeitura não vão poder participar da PNAB, isso é regra geral da legislação nacional, tá bom? Pessoa jurídica de direito privado também, gente, com data de fundação de dois anos no estado de Goiás e a sua natureza jurídica, no caso ali, as suas atividades, vamos dizer assim, jurídicas, tem que ser no campo da cultura. Não pode, por exemplo, um CNPJ que é uma borracharia, somente uma padaria, entrar como proponente, pode parecer que é simples isso, mas esse tipo de pergunta chega bastante para nós. Então, o seu CNPJ tem que ter atividade cultural no seu KINAI, tá certo? E também MEI, aqui fala do MEI, tua pessoa jurídica e o MEI, que é a mesma coisa, mas o MEI fica muito próximo ao seu dono, que é a pessoa física lá. Agora, da mesma forma lá da LPG, aqui também tem o coletivo, ou seja, pode participar o PF, o CNPJ, que seja MEI ou não, e o coletivo. Aqui tem umas regrinhas também, o coletivo tem que ter atuação comprovada no estado de Goiás por dois anos, tá? E ser representado por uma pessoa física também residente no estado de Goiás de dois anos. Então, Sachi, mas eu tenho um ano e meio de Goiás, mas faço parte do coletivo que tem cinco anos. Eu quero ser o proponente responsável. Eu posso? Não. O coletivo pode participar, mas como você é o responsável e quer se colocar como responsável e tem um ano e meio, não. Então, ambos, pessoal, ambos, tanto o coletivo quanto a pessoa responsável deverão residir domiciliar no estado de Goiás por dois anos, tá certo? Então, dando continuidade, vocês vão ver também que nessa parte de condição de participação, né, está assegurada como todos os anos aqui no estado de Goiás a candidatura de pessoas que se identifiquem como pessoa transgênero. Então, essa é uma lei estadual, também é nacional, mas a gente coloca aqui a nacional. Então, desde o FAC 2015, isso é garantido para todo mundo, tá certo? Que se identifique como transgênero. Isso é bem importante ser mencionado. Por quê? lá no formulário de inscrição, ou melhor dizendo, no cadastro, tem um nome social, né, que vocês vão ver que não é obrigatório, entendeu? Ou seja, todo mundo que tem ou RG, né, social, nome social, ou se identifica, pode colocar lá o seu nome, tá certo? E todo o processo de publicação de área oficial, como a Secult vai falar, né, com você, será com o nome social, tá certo? Isso está garantido para todo mundo que queira usar o nome social no cadastro e todo o certame. Também, no item 5.7, vocês vão ver que tem a cooperativa. Aqui tem cooperativa de produtores culturais, federações, sindicatos ou associação de classes. Gente, aqui é bom separar, tá? Associação cultural voltada para um fim, para um grupo específico, é diferente de associação de classe, que dá a mesma entonação do sindicato, cooperativa, conselho, federação, ou seja, somente essas pessoas jurídicas vão poder inscrever os seus associados. O que quer dizer isso? Vocês vão ver que lá embaixo, no item de participação, você só pode inscrever um projeto por edital. Aqui não, aqui é diferente. A cooperativa não está fazendo a proposta para ela. Ela está fazendo a proposta, melhor dizendo, inscrevendo a proposta para o seu associado. Então, se uma cooperativa, uma federação, por exemplo, tem 30 pessoas, 200 pessoas, ela pode inscrever os projetos para essas pessoas, ou seja, ela só vai usar o cadastro dela. Mas o projeto, toda a execução, quem vai mexer no recurso público depois para poder executar o projeto, não é a federação, é a pessoa associada que usou o cadastro da federação. Beleza? Então, isso está bem explicadinho também no item 5.7. no 5.8, também está falando como deverá ser isso. Então, por exemplo, eu sou associado, um exemplo aqui, eu sou associado a alguma federação de arte aqui de Goiás, eu preciso que a federação faça o meu cadastro e inscreva para mim o projeto. Eu devo apresentar, lá na frente, no item, etapa 2, habilitação, um documento colocando essa tratativa, por exemplo. Então, eu vou ser representado, ela vai me representar. Nós fazemos juntos um documento que na etapa 2, se eu for aprovado, eu tenho que apresentar. Beleza? Não é somente usar o cadastro, não. Tem que ter um documento mostrando e provando isso. Está certo? O item 5.9, ele é bem importante também no sentido de só compreender o que é o processo de termos digital. Por exemplo, sou proponente. O que é isso? Eu tenho um cadastro no Baru. Sou proponente? Não. Você tem um cadastro no Baru. O proponente é aquele que no meu cadastro, no seu cadastro, por exemplo, você vai inscrever o seu projeto nos editais que estão ali dentro. Isso é o proponente. É a pessoa responsável por, a partir da proposta inscrita e aprovada, executar, receber o recurso, prestar conta e todas as etapas até publicar um diário oficial que está tudo ok, é o proponente responsável. Está certo? Aqui também tem propriedade intelectual. Explica direitinho aqui o que é. É aquela pessoa, basicamente, pessoal, que tem todos os direitos da ideia. Tem direitos de imagem, direitos da música, direitos do texto, do teatro. Isso é mais fácil de compreender. Agora, e a ideia? Então, por exemplo, estou escrevendo a ideia de um festival X para crianças com três dias e com ações no interior também. Eu dei um nome para esse festival e coloquei um conceito. Isso é a ideia. Essa ideia também tem o seu dono, a sua propriedade. Isso que nós chamamos aqui de proprietário intelectual. Você vai ter que marcar lá no seu formulário de inscrição, você vai ver. Se você é o proponente e o proprietário, marque sim. Se você não for proprietário, marque não. Aí vai abrir uma caixinha de você colocar o nome da pessoa e o CPF dela. Lá na etapa dois de documentos, você vai entregar uma declaração assinada deste proprietário. tá certo? E por fim, grupo econômico é aquele grupo de interesse integrado no qual os integrantes compartilham efetivamente esses interesses e atuam de forma conjunta. Isso aqui vai ser importante lá no item, vocês vão ver aqui, oito da inscrição. Quando chegar já já, lá eu vou lembrar isso a vocês. Tá certo? Agora, pessoal, impedimentos. Quem não pode participar? Olha, eu não sei se eu posso participar ou não. já percebemos que várias pessoas estão com dúvidas em um item desse impedimento, tá? E eu vou explicar para vocês, espero que eu consiga, tá? Então, basicamente, aqui é o item 6.1. Vocês vão ver quem não pode participar. São pessoas que elaboraram digital aqui na CICUTE e no Conselho de Cultura. Todo mundo que tomou contato com o digital não pode participar. Também os seus companheiros, parentes em linha, lateral, reta, colateral ou para a afinidade até o terceiro grau, tá? Então, isso aqui já é regra também de vários editais nossos. Chefe do Poder Executivo, Secretário de Estado, Município, Legislativo. Então, todo mundo está impedido aqui. Isso aqui é bem simples de compreender, tá? Então, pessoal, item 6.1, letra N, é o item que está deixando todo mundo preocupado ou cheio de perguntas. Então, vocês vão ver aqui que fala que propostas proponentes que não apresentaram a sua prestação de contas do FAC, Legoiasis, Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Aqui fala o número e o ano do digital. Aqui não apresentaram. Logo acima fala que a pessoa é inadimplente. Então, vamos separar um pouquinho inadimplente com pessoas que não prestaram contas, tá? Que não estão inadimplente, mas tem uma diferença assim. Uma diferença assim. Olha só. Você inadimplente, você prestou conta ou não prestou conta. Vamos dizer que você prestou conta, foi avaliado, teve algum problema que você teve, né? Ou passou na sua execução e que a comissão falou que estava errado ou devolveu o dinheiro ou não, mas consta no Diário Oficial como inadimplente, tá? Ou você não entregou a sua prestação e ficou inadimplente. Isso tem que ser via Diário Oficial. O Diário Oficial que informa a sociedade de todo mundo que você está inadimplente, tá? Se você não está no Diário Oficial de 2018 para cá como inadimplente, você não é inadimplente. Agora, uma regra nova que foi colocada aqui. Tem pessoas que não estão inadimplentes, mas não prestaram contas ainda. Por exemplo, 2017, 2018 do FAC, Leia Aldi Blanc 1, pessoas receberam recurso e executaram, mas não prestaram contas. essas não são inadimplentes, mas não prestaram contas. Então, essa regrinha ajuda até o processo todo, e todo mundo que pegou o recurso, executou o projeto, mas tem que prestar conta para poder fechar esse ciclo. Isso também é respeitoso com todo mundo que está participando, tá certo? Então, vamos lá. Essa letra N é somente se você está dentro de algum digital desse, já executou seu projeto, deveria prestar conta e não prestou. Ah, mas a Paulo Gustavo no ano passado eu recebi em dezembro e janeiro, estou executando ainda. Se você está executando a proposta ainda, está no prazo, você não é inadimplente e você não tem ainda que prestar conta, então você pode pretear o recurso aqui da Aldi Blanc, tá? Então, volta a falar, somente para quem não prestou conta do seu projeto, que já deveria ter prestado conta, tá certo? é um item que muitas pessoas essa semana, no início do dia 1 até o dia 8 de agosto, as pessoas perguntaram bastante e eu sei que vão perguntar muito também. Então, aqui continuando com o impedimento, não pode conselho de cultura, não pode pessoas, né, que estão, não moram em Goiás ou não têm empresas constituídas no mínimo dois anos, então aqui estão, são os impedimentos que a gente colocou aqui para poder orientar melhor as pessoas que vão pretear, vai que a pessoa não mora em Goiás, por exemplo, dois anos e quer pretear depois e é desclassificada por isso, então já está sendo explicado aqui no digital, para você poder ter essa, essa, vamos dizer assim, informação mais objetiva, tá certo? Então, outro item importantíssimo também é o item 6.2 que diz o seguinte, estão impedidas as inscrições de mais de um projeto cultural pelo mesmo proponente, ou seja, você proponente, pessoa física, quer escrever três projetos no mesmo edital de teatro, por exemplo, não pode, tem que ser uma, uma inscrição só, independente se é CNPJ ou CPF, então vamos dizer, ó, Sasha, você curte, eu tenho um cadastro de pessoa física e da minha empresa pessoa jurídica, eu posso inscrever um projeto de cada natureza no teatro, na dança, na música? Não, vai ter que escolher qual que é o seu cadastro, então você pode, por exemplo, inscrever um projeto em cada edital, lembra que eu falei, são 17 editais que soltamos agora, tem mais dois que vão sair do ponto de cultura, ah, eu posso inscrever um projeto no teatro com pessoa física, um no circo com pessoa jurídica, outro na música com pessoa física, pode, pode, porque um em cada edital, tá, agora, no mesmo edital, não pode, ou é pessoa física ou é pessoa jurídica, beleza? Então, fiquem muito atentos a isso, tá, porque o mapa, o mapa não, o barul, né, gente, ele permite você fazer esses dois cadastros, então, pode gerar uma confusão aí, mas o edital, no item 6.2, 6.2.1, explica direitinho sobre isso. Agora, nós vamos para cotas e pontuação extra, isso aqui também é bem importante, porque vai influenciar lá na frente no resultado final, tá, é bem importante que você fique atento a isso. Aqui, basicamente, está falando o seguinte, nós temos 25% de cota para pessoas negras, pretas e pardas, 10% de vagas de pessoas indígenas, 10% de pessoas com deficiência. Então, vocês vão ver aqui que nós temos esse tipo, esse porcentagem de cota, tá, esses tipos de cota aqui, pessoa negra, pretas e pardas, pessoa indígena e pessoas com deficiência, tá, o que vai acontecer? Quando você for lá colocar, e já já também estará aqui em nossas redes sociais, no YouTube, um vídeo explicando o formulário para vocês, vocês vão ver, tudo que eu estou falando aqui agora, vai estar no formulário, no videozinho explicado para vocês. Então, vocês vão ver, quando for iniciar o processo de inscrito do seu projeto cultural, você vai ter que marcar qual cota que você quer, ou melhor, vai participar. Você pode participar da cota de pessoa negra, indígena e PCD. Sá, eu não sou nenhum desses aqui, ela tem ampla concorrência. Então, se você não se enquadra na cota de pessoa indígena, pessoa negra ou PCD, você vai ter que marcar a pessoa, melhor dizendo, né, a pessoa, é ampla concorrência. Também, vai ter ao lado, um ponto ação extra. Você vai ver, você vai participar como pessoa, público feminino? Sim ou não? Você é do público do interior? Sim ou não? Tá? Você marca lá. Por que isso agora? Porque aqui no item 7, pontuação extra e cotas, além das cotas, você vai participar ou poderá ganhar, melhor dizendo, pontuação extra se você é proponente pessoa do público feminino, cis ou trans, ou público do interior. Tá? E o público do interior é o seguinte, você tem que comprovar que você atua no interior de Goiás. Então, eu estou falando aqui para o edital que eu moro em Aruanã, por exemplo. Então, eu tenho que ter comprovações de execução cultural no mínimo dois anos ou na minha cidade de Aruanã ou na região ou outras regiões do estado de Goiás menos capital. Então, aqui vocês vão ver direitinho o que você vai ter que marcar lá no formulário. Gente, é bem importante entender esse item 7 porque só quem pode chegar a 100 pontos que é a pontuação máxima digital é aquele proponente público feminino e do interior. Então, se o público feminino, mulher cis ou trans reside no interior e comprova isso é a única proponente que pode chegar a 100 pontos. Eu sou um homem cis, estou morando no interior, eu posso chegar a 90 pontos. Não, sou um homem cis e resido em Goiânia. No máximo o que pode chegar é 80 pontos. Está certo? Então, isso é bem importante. Para quando sair o resultado final, vocês vão perceber que às vezes a pontuação é a mesma de uma pessoa que mora no interior, só que ela ganhou um ponto extra, ela fica à minha frente e poderá ser aprovada ou não. Eu falo poderá porque a gente não viu o resultado final geral. Agora, na regrinha aqui do ponto extra e da cota do interior, vocês vão perceber que tem a regrinha do preço de pessoa jurídica. Olha, mas aqui fica fácil de eu entender mais ou menos como que é a cota ou ponto extra quando eu sou pessoa física e pessoa jurídica. você pode realmente, por exemplo, pleitear um cadastro de pessoa jurídica e inscrever um projeto no seu cadastro de pessoa jurídica. Se você marcou pessoa negra, por dizer, e vamos dizer aqui um ponto extra do interior, eu tenho que comprovar que aquela empresa tenha atividades culturais no mínimo dois anos no interior e que mais de 50%, 51% a mais do corpo diretivo da empresa tem que ser pessoa negra. Da mesma forma, se você marcou cota, cota não, ponto extra, público feminino, mais de 50% da empresa, do corpo diretivo da empresa tem que ser o público feminino, cis ou trans. Tá certo? Isso aqui são regras digital. Lembra que eu falei no começo, gente? Tem regras que servem para entender o processo todo e tem regras que vão me ajudar a entender como fazer a minha proposta cultural. Nesse caso aqui são regras do jogo que vai influenciar basicamente lá no resultado final. Então vocês vão ver que tem pessoas que vão entrar com cotas e pessoas que não vão entrar com cotas. O que quer dizer isso para encerrar essa parte aqui? Item 7.2 aqui fala que você vai ter que marcar pessoa negra, preta, parda e ampla concorrência, pessoa indígena e ampla concorrência, pessoa com deficiência e ampla concorrência e sistema universal ampla concorrência. Isso quer dizer o quê? Vamos dizer que você é a pessoa indígena, um proponente indígena. Marcou lá, indígena com ampla concorrência. A regra do edital que vem da Aldir Blanc nacional é a seguinte, se você foi aprovado pela pontuação dentro do quantitativo de aprovados da categoria, você não vai entrar por cota, você vai entrar com ampla concorrência. Por isso tem uma barrinha aqui, ampla concorrência também no público indígena e nos outros. Por quê? Porque aquela cota vai realmente puxar outra pessoa indígena. Um exemplo claro aqui para vocês, vamos ver se dá para ilustrar aqui. Vamos dizer que a categoria A tem 10 pessoas que vão ser aprovadas. Então, nesse caso aqui, 25%, 2,5 sobe para 3. 3 pessoas negras vão ser aprovadas. 10% de 10, 1, uma pessoa indígena, uma pessoa PCD. Então, ficamos aqui, 3 pessoas negras, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês agora. Uma PCD, uma indígena. Vamos dizer, lembra, são 10 vagas. Vamos dizer que essa pessoa indígena entrou em quinto colocado, por ponto. Ela não precisou da cota para poder entrar. A cota vai existir do 11º, nesse exemplo aqui, para baixo. Então, vamos dizer que quinto colocado a pessoa não entrou para o corte, entrou para a pontuação. Então, nós vamos ver no resultado final, do 10º colocado para baixo, quem está classificado, se tem um proponente indígena. Tendo, ele pode estar no 11º colocado, no 20º colocado, 25º colocado, nós vamos puxar essa pessoa para ser aprovada. E o 10º colocado aqui, ele vai sair para poder puxar essa pessoa indígena neste exemplo que eu dei aqui para vocês. É por isso que é tão importante entender esse item 7, porque pode acontecer de você ter uma pontuação boa, mas não estar enquadrado em nenhuma dessas cotas, mas não ser aprovado porque nós temos que cumprir essa cota e aprovar pessoas que estão fora desse quantitativo. Está certo? Então, basicamente, o item 7 é isso, falar de ponto extra, público feminino, público interior, cota, três tipos de cota, ou seja, aqui está bem diversificado a ação da política pública do Estado de Goiás, da Securte de Goiás, de realmente olhar não somente as cotas, mas também olhar público feminino, artistas, tão potentes aqui no Estado de Goiás, do público feminino e também no interior. Está certo? Inscrição. É uma parte bem interessante também do edital. Aqui vocês vão ver que tem acessibilidade, os documentos necessários para inscrever no seu projeto, quais são os anexos. tem também aqui, por exemplo, orçamento do projeto, o que eu posso, não posso colocar, os anexos também sobre o cronograma. Então, vamos por parte, gente. Inscrição. Até o dia 2 de setembro de 2024, às 11 horas, 59 minutos, 59 segundos, o sistema Baruba está aberto para você inscrever, salvar e enviar sua proposta. Após esse horário, não será mais computado projetos, está certo? Ou seja, tome muito cuidado. Não envia o projeto no último dia ou melhor, no último momento. Isso leva a 90% de chance de errar alguma coisa e sua proposta ficar desclassificada. Está certo? Então, ou seja, atente-se bastante ao cronograma que está sendo visível no nosso site, no diário oficial, redes sociais. Também já colocamos aqui no vídeo anteriormente. Está certo? Então, 2 de setembro é o prazo final. Vamos lá. O edital, além desse corpo todo que é digital, vocês vão ver que vai ter um edital também mais simplificado. Ele vai ter um edital mais pedagógico, vamos dizer assim, mais lúdico para vocês. Já já vai ter aqui no nosso site um edital mais lúdico, com essa letra fria, aqui branca, preta e branca, assim, não dá? Então, vai ter um edital muito colorido, bem mais didático para vocês entenderem cada passo a passo além desse vídeo aqui também. Então, vamos lá. Nós temos sete, oito modelos de anexo. Além do edital, nós temos anexo 1, como já falei, anexo de modalidades e categorias, que ali vai ter a sua categoria, por exemplo, eu quero saber se eu posso, no audiovisual, fazer um curta-metragem. Olhei o anexo 1, eu posso fazer um curta-metragem, um valor X, aqui são as exigências e as documentações necessárias para eu pleitear um curta-metragem. quero saber se a manutenção de grupos de dança, de teatro, de circo, por exemplo, eu posso fazer uma circulação nacional ou uma montagem. Então, tudo isso que você pensar é interessante que você veja o objeto, como já falei, e também o anexo 1. Então, o anexo 1 é um dos itens principais desse edital também. Além disso, tem o anexo 2 que é o modelo de formulário. Pessoal, concentra. esse modelo de formulário não é para você preencher e mandar para nós. Ele é um modelo, uma cópia do formulário online que está no Baru. Então, vamos dizer que você não tem computador, não tem internet, só vai precisar de saber o que tem ali dentro para poder preencher para depois inserir as informações no sistema Baru. Então, vai ter um modelo de formulário, vocês vão ver que vai ter uma tarja nele que é o modelo. Vocês podem preencher ali direitinho, mas depois jogar todas as informações em cada item no sistema Baru. Tem pessoas que fazem assim, que acham mais fáceis, ou porque não tem internet, ou porque acham mais fácil mesmo, mas tem pessoas que já preenchem diretamente no sistema Baru. Então, vocês vão ter a possibilidade de trabalhar, mas lembrando, não é para preencher o modelo e colocar como anexo lá no sistema. Você vai preencher todas as informações que estão no modelo, só as mesmas informações que estão no sistema Baru. Beleza? anexo 3 é um modelo de autorização de direitos autorais e patrimoniais. Tá bom? O anexo 4 é uma declaração étnico-racial, somente para pessoas que foram, que marcaram ali cota de pessoa negra. Tá bom? anexo 5 é o cronograma, já falei a importância dele. Anexo 6, declaração de proprietário intelectual, já falamos também sobre isso. Anexo 7, modelo de planilha orçamentária, a mesma coisa do modelo de formulário. Ali você pode preencher direitinho, mas lá no sistema Baru já tem a planilha orçamentária que ela calcula sozinho cada item. Então, não precisa você calcular na calculadora, como eu, ou no Excel. o próprio sistema já está programado para calcular todos os itens assim. Fique despreocupado, como a gente for falar sobre o sistema Baru, vocês vão ver que tem algumas partes do sistema que estão programadas para você não errar. Consequentemente, você não vai errando, você não vai ser desclassificado. E o item, o anexo 7 é um modelo para consultar como será o tema de execução cultural. Então, vamos lá, depois disso tudo, vocês vão ver que o anexo 1 é o principal para você nesse momento aqui agora para você entender o que precisa ser do projeto. Por que o anexo 2 no modelo de formulário, o anexo 7 para orçamentária está no sistema Baru. O anexo 8 somente se você for aprovado. Vai ter lá todo o texto no sistema Baru, você vai marcar X. Agora, anexo 3, autorização de direitos autorais. Anexo 4, declaração ética e racial. E declaração de intelectual anexo 6, você só vai entregar para a gente caso você tenha o seu projeto aprovado na etapa 2. Olha, a minha proposta aprovou, vou lá na etapa 2 entregar meus documentos para poder receber o dinheiro. Entrega isso tudo além de RG, CPF, que já já vamos falar sobre isso. Então, é bem importante entender também esses anexos aqui. Agora, lembrando que qualquer documento que está faltando do anexo 1, por exemplo, ou algumas regras aqui do digital, a sua proposta é desclassificada automaticamente na avaliação. Por exemplo, vamos dizer que na circulação local do teatro, circo, dança, música e outras áreas, lá está exigindo no anexo 1 o link na íntegra do seu espetáculo. Vamos dizer que você não colocou a íntegra. Então, logicamente, você descumpriu o item 8.4 que fala sobre os documentos necessários de cada anexo ou melhor, do anexo 1. Não colocou um item é desclassificação, tá, pessoal? Isso não tem direito a recurso, tá? Fica bem difícil depois de reaver esse projeto neste momento, mas, por favor, olhe o anexo 1. Tendo alguma dúvida, você pode olhar as lives ou esses vídeos explicativos. Ligue na gerência digitais que daqui a pouquinho vamos botar aqui para você o telefone e o e-mail, tá? Não se fute de perguntar, tá certo? Então, o item 8.6 ele está falando basicamente que você tem que pegar todos os documentos que o anexo 1 está solicitando da sua categoria, vocês vão ver ali que cada categoria tem tudo que é necessário para o projeto e vai anexar em um arquivo único de 20 megabytes, tá? Ah, mas eu tenho vários documentos, tem vários sites ou aplicativos que pegam os documentos e juntam um PDF, transformam o Word em PDF, foto em PDF, eu junto tudo e coloco no arquivo único com 20 megabytes, tá, pessoal? 8.6 Mas, vai também, dá para ver um pouquinho no sistema se o arquivo vai entrar ou não. Quando você coloca acima de 20 megabytes, ele vai informar para você. se você colocou o arquivo ali, você vai poder baixar ele no próprio sistema baru para ver se entrou no seu projeto. Conseguiu baixar, viu ele lá? Então, está tudo certo, tá certo? Então, outra coisa muito importante para nós aqui nesse momento aqui, que é o item 8.7. No caso de documentos que precisem ser assinados, deverão ser impressos, preenchidos, assinados, escaneados e colocados no sistema baru. Tudo isso que eu falei quer dizer o quê? Quem não tem aquela assinatura certificada ou gov.br não tem nenhuma dessas. Eu preciso assinar de próprio punho. Então, vamos dizer que você foi convidado ou vai convidar alguém e nesse convite ou no seu edital precise de assinatura. Você tem que fazer o quê? Pedir para a pessoa pegar o documento que você mandou, imprimir no papel, assinar de punho, escanear e te mandar. Por que isso? Aqui fala direitinho que não serve assinatura de outro modo, que seja colada, por exemplo. Você pegou a assinatura, tirou a foto, pegou aquela imagem e colou no documento. Isso não é válido. Então, para quem não tem nenhuma assinatura, lembrando que o gov.br é gratuito. Aqui no item 8.7.2 tem um link que aqui tem a certificação digital para você ver direitinho como é que é e como eu devo fazer algo parecido sobre isso, caso eu queira ter ou caso você queira ter também. Tá bom? Outra coisa aqui é o proponente, pessoa física ou aquele que representa legalmente a pessoa jurídica e o proprietário intelectual da proposta deverão obrigatoriamente trabalhar no projeto. Ou seja, consta na ficha técnica da equipe. Exemplo. Eu sou um proponente, mas estou fazendo a proposta do dono da ideia que é outra pessoa. Então, essa outra pessoa, eu, temos que participar do projeto obrigatoriamente. Se uma pessoa não estiver no projeto, lembra o item 8.4 que eu falei, que regras ou documentos, isso é uma regra. Não estando no projeto é desclassificado. Tá certo? Então, tome muito cuidado com isso. Ah, mas eu sou o proponente e o dono da proposta. Ok, só constando você lá dentro, tudo certo. Lembrando que proponente, o nome proponente não é função artística e cultural. Então, você é um proponente, mas pode ser dançarino, cantor, diretor, produtor, dramaturgo e por aí vai. Tá certo? Outro ponto importante também desse item é que o proprietário intelectual do projeto não poderá ser alterado. Então, se você colocou no seu projeto a ideia de um amigo, de um parceiro de trabalho, de uma pessoa muito importante queira executar a sua proposta, ela não pode ser alterada. A menos que legalmente aquela pessoa que é donando a proposta de forma legal transfira os direitos para outra pessoa. Aí sim começa a entender que, opa, era José que era o dono da proposta passou para João, por exemplo. Tá certo? Isso aqui não tinha em ditais passados, essa mudança aconteceu aqui na PNAB. Mas lembrando, não pode, por exemplo, desistir. Você pode trocar de propriedade intelectual com documento legal para isso. Não é só uma declaração, não. Vai no cartório, direitinho, faz toda a parte legal, mas ele não pode desistir. Por que eu estou falando isso? Caso você aprove um projeto que o dono da proposta seja outra pessoa e ela desista da ideia de executar o projeto, você não poderá executar o projeto porque não é a sua ideia, é da pessoa terceira. Tá certo? Então, fiquem muito atentos a isso. Agora, acessibilidade, que faz parte do item 8. Lembrando que a diferença da PNAB agora para os editais que não temos aqui acessibilidade em editais da PNAB a porcentagem obrigatória para você poder custear itens de acessibilidade. Não tem porcentagem de orçamento. Porém, é obrigatório. Vocês vão ver que no formulário de inscrição vai ter um campo específico para você falar qual que é o item ou a ação de acessibilidade que você vai colocar no seu projeto ou itens também, melhor dizendo. Aqui no item 8 ele explica direitinho que está assegurado não somente a acessibilidade de pessoas com deficiência mas também pessoas que têm idade superior a 60 anos de idade ou igual. Aqui tem o item de preço de ingresso meia entrada obrigatória por exemplo. Mas também você pode ver que se você faz alguma ação específica para um público que você sinta mais que você entendeu que precisa de um cuidado maior com aquele público ou algo diferente. Explique isso também no seu projeto. Aqui a partir do item A coloca alguns exemplos de acessibilidade. Você pode olhar e escrever do item A até o item E. Aqui são itens explicativos de como você por exemplo modelos de acessibilidade pode ser acessibilidade múltiplas especialidades auditiva visual motor intelectual aqui fala sobre audiodescrição libra braile são alguns exemplos para você iniciar seu processo. Fala também do desconto de ingresso 50% mas importantíssimo item D desse item D do item 8.1.11 ele fala o seguinte que você tem que prever no seu material de divulgação o material acessível acessível por que estou falando isso você pensou no público vamos dizer você contratou uma pessoa de libras ou melhor dizendo você colocou lá no seu museu na sua exposição o piso tátil a pessoa não vidente o cego então a pessoa vai lá no seu museu na sua exposição super acessível mas chega nas obras não tem nada que tenha ou braille ou que tenha a descrição então a pessoa só conseguiu chegar na sala de exposição não consegue entender mais nada o resto ou seja ficou mais ou menos essa acessibilidade então às vezes você pensa um item mas precisa de um outro para poder custear agora aqui está falando também sobre o item de divulgação todo o material de divulgação ou quase todos tem que prever itens de acessibilidade a dica importante aqui é se você colocou no projeto um público para o PCD então tente entender que o seu material de divulgação é para aquele público não para outro que não esteja colocado no seu projeto está certo? então pessoal é muito importante aqui também vocês entenderem o item de acessibilidade entendendo o que? em projetos realizados em espaços já equipados com infraestrutura de acessibilidade torna-se obrigatório volta a falar é obrigatório que o proponente planeje e implemente ações adicionais então olha eu estou fazendo meu espetáculo no teatro que tem rampa tem vários equipamentos instrumentos de acessibilidade ok é o espaço mas aqui no item 8.11.13 está falando que você é obrigado a fazer outro tipo de ação que não esteja previsto nesse espaço que você está preteando a fazer a sua proposta e por fim nesse item 8 é orçamento de projetos vamos ver aqui também está bem simples aqui tem uma diferença pequena entre editais passados mas aqui explica direitinho a produção pré-produção pós-produção divulgação vocês vão ver que lá no formulário do do Baru vai estar separadinho ali você vai poder marcar qual item que vai para a produção qual item que vai para a divulgação custos administrativos impostos então você vai separar bem separado ali no Baru o seu orçamento mas o item de diferenciação aqui é basicamente o 8.2.4 depois também o 8.12.16 6 já dizendo o 8.12.4 ele colocou três faixas de divulgação lembra que no ano passado erros digitais é um 10% aqui ele diferencia então se você está colocando um projeto de até 50 mil reais você pode colocar a divulgação entre 5 e 10% nunca menos nunca mais entre 5 e 10 ah mas eu quero colocar mais eu posso? pode não vai ser desclassificado nem perder ponto agora menos de 5% no item de 50 mil reais vai perder ponto e muito projeto de 50 mil até 150 mil é entre 10 e 15% e projetos acima de 150 mil mínimo de 15% tá? então muito importante isso fique atentos tá? porque é um item aqui de desclassificação tá bom? e ó item B do item 8.12.4 será observado na avaliação do projeto pela comissão de seleção sendo desclassificado de setame quem não indicar a porcentagem correta então pessoal muito importante você acha melhor eu quero botar mais isso não é desclassificatório porque você está aumentando a possibilidade de divulgação do seu projeto agora menos é sim tá? desclassificatório tá certo? e por fim nessa etapa aqui que diferenciou um pouquinho item 8.12.6 tá? aqui fala mais ou menos o que será considerado como item de divulgação né? vocês vão perceber aqui que assessoria de comunicação imprensa compra em espaço de mídia jornal rádio televisão é modelo de acessibilidade tá bom? e por fim nesse item 8 né? uma mudança também significativa é o item 8.12.6 aqui explica mais ou menos né? quais são os itens de comunicação que serão aceitos o que mudou aqui? tem uma atenção bem grande falando que não serão aceitos ou computados como investimento com divulgação a contratação de empresa de publicidade design serviço de arte gráfica salvo a impressão né? você a pessoa que tá fazendo arte gráfica lá na empresa X não é computada mas ela fez a arte gráfica por exemplo dos folders o folder é computado tá certo? a equipe diretor de comunicação da empresa no caso por que gente? teve muitos projetos que colocaram um valor de comunicação nesses itens mas o material mesmo de divulgação que vai pra ponta né? pra poder captar ou divulgar pra o público é muito reduzido então a gente quer realmente nesse ano que seja investido de forma bem mais acentuada né? nos instrumentos que você vai utilizar pra poder divulgar pra população por isso nós vamos ter né? uma uma palestra formativa sobre comunicação do projeto né? já já também você vai ver isso em nossas redes sociais tá certo? e por fim como sempre aqui tem algumas proibições que você não pode fazer por exemplo não tem taxa de captação não tem taxa de elaborar projeto você não pode ceder transferir a proposta de execução pra outra pessoa né? você não pode por exemplo colocar despesas fora da vigência digital muito cuidado com isso olha a minha proposta era pra acontecer de março a abril eu custei ações em fevereiro depois em julho não pode tá? isso aí é proibido aqui pro edital então o item 8.2.8 é muito importante é todo ano tem no edital mas todo ano também tem pessoas que se complicam com ações de custeio de itens no projeto que são proibidos por este item no edital então vamos lá pra finalizar a parte de orçamento só lembrar também que nós temos um item uma caixinha de preenchimento no formulário barulho de contrapartida você vai ter que informar a contrapartida do seu projeto tá? qualquer uma que seja tá bom? aqui vocês vão ver no edital no item a partir do item 8.13 tá? que é obrigatório obrigatório que todos os projetos incluam uma contrapartida cultural além do produto que você vai executar então eu vou executar uma circulação pro estado de Goiás tá? a contrapartida é outra coisa e essa contrapartida não pode ser custeada pelo valor que você tá pleteando na Aldi Blanc tá bom? vocês fiquem muito atentos a isso tem um campinho lá no formulário de inscrição somente de contrapartida também tá certo? e no item de avaliação também tem um quesito só de contrapartida então pessoal acho que nesse item oito aqui não tem nenhumas mudanças os itens principais que você vai perceber além disso aqui que eu falei pra vocês é o que? que vocês tem que enviar a proposta até o último dia no último horário depois não será considerado não tem inscrição em papel é somente parte física no sistema Barul né? fiquem atentos também com falhas de internet dias que estejam chuvosos né? ou acontecer algum problema na rede elétrica ou da sua internet em casa também mas é importante dizer todo o sistema qualquer um que seja se você abrir o sistema e não mexer nele ele vai cair tá? então por exemplo se você começou a fazer a sua inscrição saiu pra tomar banho e não mexeu mais lá certamente depois as informações depois disso não vai salvar então eu sempre indico o seguinte tá inscrevendo a sua proposta num Barul preciso tomar banho atender alguém jantar fazer qualquer outra coisa salva aquilo que você fez fecha o computador ou fecha o sistema vai fazer depois você volta tá? nunca deixe aberto o sistema sem salvar porque depois isso não vai ser salvo porque todo o sistema cai depois de um período de inércia ali sem mexer né? no mouse ou no sistema tá bom? então muito atento pra isso que já teve várias propostas anos anteriores que tivessem esse problema pra poder fazer as suas propostas culturais terem sucesso tá? lembrando também que aqui no item 8 o restante é o que? que você tudo que você informar né? se um dia tiver alguma dúvida nós vamos poder cobrar de você a inscrição é gratuita que mais o cronograma apresentado do projeto será provisório então né? o que você coloca lá não é o real pode ser o provisório mas deverá ter início no seu projeto a partir de dezembro de 2024 quer dizer o que? lá você vai ver o item de início e fim do meu projeto então coloca lá todo mundo no mínimo dezembro de 2024 por quê? porque o pagamento pelo cronograma início dele é 25 de novembro então ou seja antes disso ninguém pode executar nem prever que vai acontecer alguma coisa então o item 8.24 explica muito bem isso e por fim pessoal né? eu acho que a parte do item 8 já foi feita todo mundo vamos para o item de seleção agora item 9 processo de seleção aqui também é uma parte ele explica o que é o processo de avaliação tem uma parte que é o critério de pontuação e as regras para você conduzir o seu projeto durante o certame então aqui ele inicia falando o que? análise do mérito cultural depois etapa 2 habilitação e pagamento aqui está invertido quem está acostumado a primeiro ter habilitação documental mas por que não me impedir agora de dono negativa declaração de intelectual étnico racial porque tudo na etapa posterior a primeira etapa do projeto depois disso tudo que eu falei você seguiu todas as regras todas as regras do anexo 1 mandou um projeto para o edital fez orçamento de acessibilidade contrapartida coloquei todos os documentos de currículo por exemplo que é solicitado no anexo 1 fiz tudo direitinho mandei meu projeto no dia certo estou esperando agora vai ser avaliado a primeira avaliação dela não é documental é avaliação de mérito já então é uma comissão especializada de pareceristas junto com o conselho de cultura vai avaliar seu projeto perante os critérios de pontuação que estão no item 9.6 indico todo mundo ler o item 9.6 critério de pontuação que são 5 vocês vão ver que tem 5 critérios de pontuação e o sexto é o ponto extra tá certo? então pessoal por que ler a parte de pontuação? isso pessoal ajuda muito você a fazer o seu projeto então as vezes você está pensando em fazer uma contrapartida x mas você leu a proposta de pontuação da contrapartida e entendeu que precisa fazer x mais 2 para poder ter seguramente uma pontuação boa e assim por diante tá certo? mas aqui vou voltar no item 9.1 que é o início explicando o que é a avaliação de mérito primeiro vai ser a avaliação do seu projeto a partir disso foi avaliado vocês vão ver que no anexo 1 lembra? lá no começo que eu falei no item 2 que fala a quantidade de propostas aprovadas o anexo 1 ele divide então vamos dizer que o seu edital tem 40 vagas no geral mas o anexo 1 ele divide que na categoria A tem 10 na categoria B tem 10 e categoria C tem 10 30 projetos no total e 10 para cada categoria é um exemplo melhor assim de se entender o meu projeto está concorrendo em uma categoria que tem 10 pessoas e tem quer dizer 10 aprovados e tem 100 pessoas concorrentes então todo mundo vai ser avaliado concorda? vai sair uma lista preliminar dessa etapa de avaliação de mérito essa lista preliminar não vai ter aprovado e não vai ter desclassificado melhor dizendo não vai ter aprovado nem suplente ele pode ter classificados e não classificados o que quer dizer isso? o classificados é acima de 70 pontos então por exemplo quem tem 70 pontos acima está classificado quem tem 70 pontos abaixo está desclassificado então ele vai aparecer na listagem como desclassificado ou eu não apresentei um documento que era necessário apresentar no anexo 1 ou melhor não coloquei o intelectual como ficha técnica eu fui desclassificado também ah, mas agora eu fui desclassificado só? não aí vai ter um período de recurso todo mundo que está desclassificado pode entrar com recurso contra essa decisão e quem está classificado pode? pode também por quê? porque pode aumentar sua nota lembrando que ninguém nesse momento está aprovado então quem tem por exemplo 70 pontos de 100 80 pontos de 100 por exemplo pode estar com recurso tá bom? aí depois desse recurso vai ser avaliado pode alguns ser indeferidos ou os indeferidos a nota pode aumentar ou pode ficar a mesma nunca a nota vai abaixar ela fica a mesma ou aumenta vamos dizer que algumas notas aumentaram então aí sim vai sair o resultado final então o resultado final vai sair depois da etapa de recurso então primeiro sai a lista de resultado preliminar recurso depois do recurso sai a lista final aí sim é a lista de aprovados propostas aprovadas propostas suplentes e propostas não aprovadas ah, o que é o suplente? lembra que eu falei que a categoria exemplo aqui que eu dei agora há pouco são 10 aprovados? então dos 10 aprovados tá ok do 12º até o quantitativo acima de 70 pontos é suplente é aquela pessoa que não foi aprovada porque não chegou nos 10 primeiros vamos dizer assim mas ele também não tá desclassificado é suplente ele pode ser chamado uma hora pra ser aprovado? pode caso alguma pessoa aprovada não tenha condições de receber na próxima etapa que é o pagamento e habilitação já já vou falar sobre isso tá bom? então ficou bem claro avaliação resultado preliminar você pode entrar com recurso e depois está o resultado final dos aprovados lembra no item 7 que era as cotas que eu falei das cotas agora há pouco pra vocês nessa lista de resultado final que ali vai ser computada as cotas pessoas negras indígenas PCD tá bom? ali que vai ser remanejada a cota tá? pra vocês ali vai ficar visível quem realmente entrou por cota quem entrou por cota tá certo? então pessoal aqui eu mostrei pra vocês a parte de avaliação do mérito entendendo que a comissão que vai avaliar o seu projeto ela vai se basear olhando e vendo o que você está apresentando em cima dos critérios de pontuação de 1 a 5 tá bom? se você for público feminino do interior já sai ganhando 20 pontos na frente se for somente público feminino 10 pontos se for somente público interior 10 pontos mas a comissão tem que olhar todas as escritórias de pontuação e avaliar seu projeto então vamos dizer que você aprovou seu projeto né? tô com 80 pontos aprovei meu projeto tô dentro daquele quantitativo X da minha categoria que eu escolhi e a minha proposta foi aprovada então eu vou pra próxima etapa vamos dizer que o seu colega de área cultural está empatado com uma pessoa né? tirando as cotas tirando todas as outras regras ele tá empatado então o item 9.6.6 ele fala sobre os critérios de pontuação também é muito importante tá? ali vai falar por exemplo como é como vai ser feito o desempate então por exemplo o primeiro desempate é mérito por isso que eu falei eu convido todo mundo a ler a pontuação como será feita e avaliada porque o primeiro é mérito depois é potencialidade no impacto na cultura goiana depois é a contrapartida lembra da contrapartida que eu falei pra vocês que é tão importante ela vai ser avaliada então ela é também uma avaliação mas é o terceiro item de 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 desempate depois o item 2 que o item 2 é o seu currículo do proponente e o item 1 que é toda a proposta em si permanecendo o o o empate vai ser por idade tá? a idade é entre os proponentes proponente pessoa física com física é a idade da pessoa do seu nascimento agora se tem um empate com pessoa física e jurídica é a data de nascimento da pessoa física com a data de nascimento do representante legal ou seja o dono da empresa tá? então aqui eu te dei dois cenários pra próxima etapa você que pode ter sido aprovado já foi pra próxima etapa automaticamente por pontuação e você tem um colega que empatou com alguém ele vai ter o desempate ali e vamos dizer que ele passou também pro desempate tá? passou pra próxima etapa que é etapa 2 habilitação e pagamento aqui que vão aparecer alguns documentos que vocês estão acostumados a entregar na parte do projeto que este ano não vai ser entregue por exemplo declaração étnico-racial intelectual direitos autorais às vezes tem editais que entregam antes também se dão negativo de débitos municipal estadual federal conta bancária RGCPF tá? e claro que a empresa a empresa privada PJ tem outros documentos também a ser entregues nessa etapa aqui então você passou por todo o processo do edital inscreveu certinho foi avaliado se precisou ou não do recurso é um item do edital vamos dizer que você passou todo esse processo e foi aprovado na etapa 2 vai ser entregue todos os documentos então a partir do item 9.7.4 é documento de pessoa física depois documento de pessoa jurídica documento do MEI que diferencia um pouquinho melhor, muito do pessoa jurídica então aqui você vai ter um item lá no barul você tem um barul de entregar esses documentos agora isso se você foi aprovado por cota universal se você foi aprovado por cota negra pessoa negra ou pessoa indígena além de entregar esses documentos você vai passar para uma banca de essa identificação caso você precise se você foi aprovado por cota universal mesmo colocando cota pessoal negra como eu já expliquei que a pessoa se estiver dentro do constitutivo de aprovados e por pontuação você não precisa da cota mas quem foi colocado no resultado final como cota vai ter que passar para uma banca de etnodificação que a Securso na época quando chegar a essa etapa vai mandar um e-mail para vocês vão ligar para poder falar o horário que tem que se apresentar para essa banca uma outra inovação também nessa etapa que caso algum documento esteja rasurado errado alguma coisa vai ter dois dias de diligência ou seja para você corrigir sem querer eu coloquei ali um RG que não é meu da minha irmã ou de um cliente porque eu sou uma empresa que faço muitos projetos eu posso corrigir nesse momento da plataforma Baru e da PNAB vai ter como você corrigir em dois dias depois seguir o processo de pagamento lá no Baru vai ter uma parte que você vai ler todo o termo e vai clicar um X e está ok vai poder ser enviado para pagamento então pessoal essa parte de etapa dois habilitação e pagamento ela é bem explicativa também se tem aqui os itens principais que você tem que seguir o documento tem a parte de diligência atente-se quais são os documentos da sua empresa ou do seu MEI ou seus com o PDF quem foi aprovado por cota indígena ou negra tem que passar pela banca de edificação tem a parte também de recurso da banca caso você não tenha sido aprovado na banca depois de toda essa etapa você envia para pagamento junto com a assinatura do termo de execução agora só para encerrar essa parte edital explica que é suplente ano passado acho que não tinha isso mas esse ano estamos explicando que é suplente para ficar bem mais tranquilo para vocês entender o seguinte olha eu estou acima da pontuação de classificação que é 70 pontos mas não estou dentro dos X da proposta aprovada da minha categoria então eu estou suplente caso alguém entregue os documentos não é aprovado ou tem algum impedimento com alguma assinatura negativa positiva ou não passou na banca por exemplo de edificação depois de todo o prazo de recurso se a pessoa continuar assim não podendo receber ela é desclassificada e é chamado suplente agora o suplente é chamado de acordo com o edital também se foi desclassificada uma pessoa indígena é chamada uma pessoa indígena se for desclassificada uma pessoa por exemplo negra chama a pessoa negra e assim por diante caso não tenha uma pessoa por exemplo indígena é chamado outra cota isso são regras da PNAB de 2024 então é bem curtinho o item suplentes mas também tão importante quanto para você ficar tranquilo na informação caso você fique suplente o que agora eu posso fazer ou esperar nesse sentido é só aguardar mesmo que não tem a priori não posso falar para você que você vai ser chamado aprovado somente se acontecer alguma proposta aprovada não puder receber o dinheiro o recurso por algum motivo elencado no item de 9 que é o etapa 2 de habilitação de pagamento tá então fique tranquilos o próximo vídeo de vocês vai ser sobre o restante do digital que é basicamente a execução do projeto depois que eu recebi o recurso o que eu tenho que me preocupar para executar o projeto depois quais são as possíveis penalidades e obrigações que eu tenho que seguir e depois o relatório de execução da proposta cultural lembrando que a forma de prestar conta esse ano é somente relatório de execução cultural não é relatório financeiro e físico não tem noto fiscal não tem recibo não tem nada disso tá bom ou seja o próximo vídeo é para explicar um pouco sobre isso ou melhor tudo sobre isso para vocês não terem mais dúvida nenhuma então estamos encerrando aqui essa parte de tal como já falei vão ter outros vídeos guias cartilhas instrutivas um vídeo somente sobre o formulário do Barul mas neste momento é o primeiro vídeo que vai explicar para vocês algumas coisas algumas ações itens regras do edital atente-se às redes sociais do Secult a nosso canal de comunicação que vão ter lives ao vivo tira dúvidas sobre os anexos do edital é claro que se uma outra pergunta do edital tiver aparecendo nessas lives nós vamos responder mas também esse vídeo aqui o próximo vai ser noteador para todo mundo do edital queria agradecer imensamente a parceria do CRIALAB da UEG o nome do professor Marcelo Costa é um parceiro muito importante para nós todos os nossos vídeos a partir de então algum deles vão ser aqui no CRIALAB da UEG é bem importante essa parceria para a Secult de Goiás porque mostra como a gente está criando canais de comunicação internas positivas também muito obrigado a todo mundo bom projeto se inscreva nos editais da PNAB tendo dúvida coloque aqui no e-mail está aqui embaixo no telefone a sua dúvida que nossa equipe responderá você a contendo tá bom mas não se furte pessoal de perguntar de ver esse vídeo divulgar esse vídeo em massa para a sua comunidade para os seus amigos porque é muito importante que cada vez mais essas oportunidades da PNAB digitais vão para o interior tá e quanto mais inscritos a gente tiver na plataforma Baru é muito bom para a cultura goiana muito bom para vocês também tá então seja encha o nosso Baru de inscrições encha o nosso Baru de projetos e vamos potencializar a nossa cultura goiana e muito obrigado tchau e E Obrigado.